Então, muitos países estão importando madeira nossa ilegal e nos criticam por desmatar. Então, é só eles não comprarem, que reduz e quase 90%, com toda a certeza, o desmatamento que ninguém quer, o desmatamento ilegal no Brasil. Isso aí está semana que vem, na minha live de quinta-feira, hoje é quinta, semana que eu também pretendo fazer uma matéria boa sobre, mostrando o trabalho da Polícia Federal para identificar pelo DNA de onde está vindo a madeira e, o mais importante, quem está comprando. Isso mesmo, Cássio, o presidente não é de hoje, a gente lembra que está incomodado com essas críticas feitas especialmente ao desmatamento e queimadas na região da Amazônia. Chegou a afirmar lá no início da semana que iria apresentar essa lista de países que exploram de forma ilegal a madeira da Amazônia, mas não apresentou essa lista.